Primeiro, parabéns pelo Scoop e pela travezinha ali naquele Main Event, ficou bem perto de chegar, mas foi bom. Foi doido porque acho que é o futebol mais duro que eu já joguei. Acho que no comecinho do primeiro dia tinha um cara meio perdido lá, cheio de ficha, deu pra pegar uma ficha dele. Foi doido porque teve um casco e resolvi adotar uma outra estratégia de jogar muito mais pós-flop. Deu certo, deu pra chegar longe, pena que no finalzinho ali não inventou nada, nada com nada. Mas enfim, tá valendo. Ainda parabéns aí pro Nicolau que inventou no Scoop Média, né? A organização online brasileira, parabéns. Agora que vamos ao vivo. Ajuda um resultado como esse, uma deep run dessa num torneio gigante da internet, ajuda pra chegar na série mais confiante? Ah sim, sem dúvida. O meu Scoop foi, tava sendo de razoável pra ruim. Tinha feito dois ou três ITMs ali, um deles estive bem perto, acho que bem perto ali do cara do grupo. Enfim, o Main Event é sempre o principal torneio online que teve nos últimos tempos, foi esse aí. Chegar tão bem no mundo de cascadão, sei lá, foi legal. Você era um cara que até pouco tempo atrás não era, não tinha assim, tanta exposição, não procurava essa exposição e agora, obviamente com o site, com o programa de coaching, você claramente se abre mais pra isso. Da onde veio essa decisão de ter um pouco mais de exposição, da marca decano, digamos assim? É, na verdade assim, eu já dava coaching, eu dei alguns coaches antes de estar expondo, só que era uma, não era aquele marketing ativo, era uma coisa totalmente reativa, o pessoal me procurava, eu falava meu preço e o preço não é barato pra quem não é profissional do jogo, pra quem simplesmente quer dar uma brincada e tal, não ficar realmente pesado, mas pra aquele cara que quer se profissionalizar, pra aquele cara que quer chegar longe, é um investimento que eu acho super válido. Então, eu acabei fazendo essa exposição, fazendo um trabalho mais proativo, o trabalho não estou dando conta agora, tá? Tem pra tudo quanto é lugar aí, já tem curso marcado em alguns estados, e em maio fui super corrido, acho que desde o banco não trabalho tanto em maio, em maio fui bem corrido, porque joguei o scoop todo, dei coaching individual, dei curso, viajei pra lá e pra cá, enfim, mas é, só posso agradecer, né, porque quanto mais demanda tiver, quanto mais trabalho tiver, melhor pra mim. Então, o público só está crescendo, né, e com isso a gente vai tentando pegar alguma coisa que dê uma renda extra não só do jogo, que seja rentável pra mim, em termos de educação hora trabalho, e que me dê vontade, que me dê tesão de fazer também.